Olá, galera! Aqui é o professor Cassiano, mais uma vez de volta com vocês. Eu estou aqui para tirar uma dúvida que vem tirando o sono de muita gente no Facebook. Então, vamos lá. Vem cá comigo. Pessoal, nós temos essa imagem aqui, que viralizou nas redes sociais. Onde nós temos cinco equações, onde a quinta equação é o que a gente quer descobrir. Então, vamos lá para a primeira equação. Então, na primeira equação, a primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, é chamar cada um geado desse de uma letra. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o que? O sapatinho. Eu vou pegar o meu sapato. Desculpe aí o desenho ficar assim rápido. E vou chamar o meu sapato de X. Ok? O rapaz lá, na segunda equação, o rapazinho, eu vou chamar o rapazinho lá com o e um pau. Se vocês decidirem que querem contar o pau, de Y. Tá? E o óculosinho, né? Da terceira adequação Eu vou chamar esse óculos de Z E ainda tem mais um quarto objeto Que é a luva A minha luva Eu vou chamar de C C de que? C de Cassiano C de Cassiano C de Cassiano campeão Muito bem, beleza? Então de posse de todas essas letras aqui Agora eu vou resolver a minha primeira equação Então vamos substituir O valor da volta lá na minha primeira equação Então como é que vai ficar a minha primeira equação? Vai ser 2x, certo? Mais 2x Mais 2x Tudo isso igual a 60 Então A feitura Eu venho pra cá Tá certo? Então como é que vai ficar essa letra Vai ser 6x Igual a 60 X Vai ser igual a 10 Ou seja Cada rotinha Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL